O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário, apresenta-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São João Paulo II, o grande pontífice que foi responsável pela interpretação correta do concílio Vaticano II. Paulo VI, João XXIII e Paulo VI fizeram o concílio, mas logo depois, houve um período de grande confusão e tumulto, por quê? Porque entrou na igreja uma tendência de interpretar os documentos do concílio Vaticano II de uma forma errada, em descontinuidade com a tradição. Essa descontinuidade, ela se expressa em expressões como, por exemplo, a igreja pré-conciliar, a igreja pós-conciliar, ou seja, como se houvesse duas igrejas, uma igreja antes do Vaticano II e uma igreja depois do Vaticano II. O Papa João Paulo II teve um longo pontificado de 1978 até 2005, no qual ele produziu uma quantidade enorme de documentos e esses documentos proporcionaram a interpretação correta do concílio Vaticano II naquilo que é a continuidade com a tradição. O Papa João Paulo II é grandemente admirado por muitos, mas também fortemente hostilizado e odiado por muitos. exatamente por isso, porque alguns desejavam que houvesse um outro concílio, ou seja, aquilo que é chamado de espírito do concílio Vaticano II e que em lugar nenhum se encontra nos seus documentos. O concílio Vaticano II é um concílio que fez documentos e esses documentos tinham como finalidade um novo impulso de evangelização na igreja, em que nós pudéssemos expressar o evangelho de sempre uma linguagem que o homem moderno compreendesse. Mas isso significava, na mente dos padres conciliares, que o que a igreja tem que fazer é exatamente o que ela sempre fez, ou seja, evangelizar. Evangelizar significa mudar a mentalidade das pessoas de tal forma que as pessoas deixem de ser pecadoras, deixem de ser mundanos, deixem de ser iguais ao mundo moderno, exatamente para serem sal da terra, luz do mundo, cristãos diferentes. Essa é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é fazer com que todos sejam igreja. Mas como é que todos vão ser igreja? Vai ser assim, você vai e evangeliza a pessoa, muda a cabeça dela, ela vai ficando diferente e ela vai rompendo com as pessoas que têm mentalidade mundana. Rompendo aqui não quer dizer brigar, rompendo aqui não quer dizer que a gente precise hostilizar os outros, mas nós vamos ficando diferentes. Nós começamos a amar aquilo que Cristo ama e odiar aquilo que Cristo odeia. Ora, o mundo não ama o que Cristo ama. O mundo é completamente diferente. O mundo é egoísta. O mundo não quer saber de Deus, das coisas de Deus. O mundo quer saber de uma felicidade aqui na Terra. Então, vejam, aqui existe uma realidade que pouca gente se dá conta. Que quando eu me converto, quando eu me torno verdadeiro católico, cristão, eu fico diferente. Diferente aqui, gente, não quer dizer exótico. não quer dizer que eu precise usar uma roupa que diga assim, sou católico. Não é isso. Mas as atitudes começam a ser diferentes. O seu jeito de conversar é diferente. O seu jeito de vestir fica diferente. Não porque você agora tem um uniforme de católico, mas porque se por acaso o seu jeito de vestir causava pecado nos outros, você vai se vestir de outro jeito. Se o seu jeito de conversar causava escândalo e pecado, você vai conversar de outro jeito. Se o seu jeito de namorar, seu jeito de pensar, seu jeito de agir no dia a dia, se nada disso estava de acordo com o coração de Cristo, você vai agir de uma forma diferente. Você vai ficar diferente. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que de alguma forma, vejam só, prestem atenção nisso. Você vai perder seus amigos. Mas, pedre, o cristianismo não é o caminho do amor. Como é que eu vou perder as pessoas? Não é que você vai perder as pessoas porque você as odeia, não. O cristão, ele ama a todos, os pecadores inclusive. Mas o que é que é uma amizade? Amizade não é somente você amar o outro, amizade é o outro, também amar você e vocês terem algo em comum. Você quer saber quem é seu amigo? É aquela pessoa que ama o que você ama e odeia o que você odeia. querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. você tinha amigos que amavam a mesma coisa, sei lá, a roda da cerveja. Você amava as mesmas coisas, sei lá, a partilha de vídeos pornográficos no WhatsApp. você amava as mesmas coisas, você amava as mesmas coisas, sei lá, roubo, dinheiro, corrupção. Você tinha seus sócios no pecado, você tinha pessoas que eram seus amigos porque vocês amavam as mesmas coisas e vocês rejeitavam as mesmas coisas. de repente você se converte. E aquilo que para os seus amigos é tudo, a cerveja, o álcool, a droga, será o quê? Para você começa a ser menos significativo. E aquilo que para os seus amigos não é nada, ou seja, Jesus, o Sacrário, a comunhão, a confissão, Nossa Senhora, os santos, para você começa a ser o centro da sua vida. Então se você se converteu, a coisa mais óbvia do mundo é que você não ama mais as mesmas coisas que os seus amigos antes amavam. Então, portanto, aqueles amigos já não tem mais a mesma comunhão que tinha antes com você porque você está noutra. E isso acontece dentro da sua família, isso acontece às vezes com namorado e namorada, os dois namoravam, agora um converte, aí tem um estranhamento. Isso acontece dentro da família, no namoro, nas amizades, nos colegas de trabalho, etc, etc. Se você se converte, se você é evangelizado, você fica diferente. Você muda. Não quer dizer que você precisa ser exótico, mas você fica diferente. Você ama o que Cristo ama. Se você é amigo de Cristo, você ama o que ele ama e você odeia o que ele odeia. Se você é amigo do diabo, você ama o que o diabo ama e odeia o que o diabo odeia. Ora, é evidente, é evidente que existe aqui uma decisão. Existe aqui necessariamente uma separação. Qual foi o esforço verdadeiro do verdadeiro concílio Vaticano II? Apresentar o evangelho de sempre numa linguagem, numa roupagem, num jeito de falar que fosse compreensível ao homem atual. mas isso significa que os homens atuais então vão compreendendo e vão mudando, vão compreendendo e vão mudando, vão compreendendo e vão mudando e vão ficando menos mundanos. isso é evangelização. Infelizmente, ao mesmo tempo que o concílio Vaticano II ia sendo realizado na chamada aula conciliar, ou seja, na Basílica de São Pedro onde os bispos discutiam as coisas, havia um concílio paralelo, o concílio apresentado pela imprensa, o concílio apresentado para o mundo que não era o verdadeiro concílio, é o chamado espírito do concílio. O que é esse espírito do concílio? É exatamente o contrário, é um espírito de mundanização da igreja, ou seja, nós católicos, segundo esse falso espírito do concílio, nós católicos devemos adotar agora as opiniões do mundo moderno, vejam, não há linguagem do mundo moderno para converter as pessoas e fazer as católicas, mas o contrário, as opiniões do mundo moderno para que nós católicos ficássemos cada vez mais mundanos, então, se todo mundo aceita anticoncepcional, o católico também tem que aceitar o mundo moderno, se todo mundo aceita o divórcio, então o católico também tem que aceitar o mundo moderno, se todo mundo aceita pornografia e a masturbação, então o católico também tem que aceitar é o mundo moderno, se todo mundo aceita todas essas agendas atuais que vão cada vez mais ficando mais loucas, então você também tem que aceitar porque é o mundo moderno, vejam, então existe o verdadeiro concílio e o falso concílio Vaticano II, o verdadeiro concílio Vaticano II, pelo menos na mente dos padres conciliares que votaram aqueles documentos havia uma vontade de evangelizar, de transformar o homem moderno num homem mais cristão, enquanto o espírito do concílio queria exatamente esse falso espírito do concílio que era exatamente o contrário, transformar o homem católico num homem mais mundano, de tal forma que não se distinga em nada o católico que senta nos bancos da igreja do homem que está lá fora, então vejam o conflito que nós vivemos internamente dentro da igreja, São João Paulo II nos seus documentos, ele sendo fiel ao verdadeiro espírito do concílio, quis pegar o concílio Vaticano II e aplicá-lo, por exemplo, uma das coisas pelas quais São João Paulo II mais é odiado é o fato de que junto com o seu colaborador cardeal Josef Ratzinger, que depois seria o Papa Bento XVI, ele fez o catecismo da igreja católica, o que é que é o catecismo da igreja católica? é uma tentativa que não é infalível, não é que seja, mas é uma tentativa de transmitir ao homem moderno a mensagem de sempre, ou seja, o conteúdo do catecismo de São João Paulo II, ele é, se ele é um catecismo católico, ele deve ser interpretado e pensado como um conteúdo igual ao conteúdo do catecismo de São Pio X, do catecismo do Conselho de Trento, porque não é outra religião, é a mesma? essa continuidade, é a mesma igreja, não tem igreja pré-conciliar e igreja pós-conciliar, nós não podemos cortar nosso relacionamento com a igreja de Cristo, porque senão, não tem mais sucessão apostólica, o que é que é a igreja católica? A igreja católica é a igreja que começou lá com o nosso Senhor Jesus Cristo e veio através da sucessão dos apóstolos ao longo dos séculos, então, se o concílio Vaticano II é o vigésimo primeiro concílio da igreja católica, então, ele deve ser interpretado em sintonia com os outros 20 concílios que o precederam, simples assim, porque se ele é o vigésimo primeiro, mas não é o vigésimo primeiro, é o primeiro de uma outra coisa, então, ele já não é mais católico, já é outra coisa, é como se você arrancasse, Deus tivesse plantado uma árvore, sei lá, um pé de manga e agora você arranca e planta um pé de abóbora, você tem outra coisa, aí não é mais a mesma igreja? São João Paulo II, com seu longo pontificado, produziu uma quantidade enorme de documentos em que ele, não de forma infalível, porque ele não estava exercendo nenhum dogma infalível, não estava, ele estava, ele simplesmente tentou, né, com boa vontade, expressar de forma correta e fiel, aquilo que seria a continuidade do Vaticano II com os concílios precedentes, com aquilo que era o magistério precedente da igreja. ele conseguiu isso plenamente e perfeitamente? Resposta, claro que não, trata-se de um esforço humano limitado, existem coisas que hoje nós olhamos para trás e vemos que ele poderia ter se expressado de forma melhor, mas o esforço, nós temos que contextualizar as coisas, ou seja, a situação trágica que a igreja vivia em 1978 quando João Paulo II foi eleito, não é? é uma situação em que ele fez os seus esforços cheios de boa vontade e de heroísmo para fazer com que houvesse essa grande continuidade. Vejam, nós hoje devemos nos dar conta que dentro da igreja católica existem então essas duas forças, essas duas dinâmicas. Existem aqueles que continuam sendo o que a igreja sempre foi, discípulos de Cristo primeiro que aprendem com Cristo, com a tradição, com os santos, com o magistério, com os papas e vão ao mundo como missionários para fazer com que o mundo seja católico. e existe uma outra força dentro da igreja, é aqueles que querem ser discípulos do mundo e vão para o mundo para aprender com o mundo, vão para a ONU para que a ONU diga como que nós temos que pensar, vão para as ONGs, para os militantes das várias ideologias e perguntam como nós devemos pensar, então eles são discípulos do mundo e saem de lá do mundo como missionários para dentro da igreja, para que aqui dentro da igreja vão pervertendo a cabeça dos católicos e mundanizando os católicos. Então, todo mundo quer ser discípulo missionário, mas a pergunta é discípulo de quem e missionário para o que? Discípulos de Cristo e missionários para o mundo, onde nós vamos lá e pescamos as pessoas para serem verdadeiros católicos ou discípulos do mundo e missionários dentro da igreja para perverter no esforço contínuo os católicos e mundanizá-los cada vez mais? Essa é a escolha que nós precisamos fazer. A escolha de São João Paulo II foi clara. se o concílio Vaticano I é o 21º concílio da igreja ele precisa ser interpretado em sintonia com os outros 20 concílios que o precederam e ele precisa ser aquilo que a igreja sempre foi um concílio de discípulos de Cristo escutando a palavra primeiro escutando o ensinamento de Deus para ir ao mundo evangelizar no esforço de nova evangelização em que nós queremos desmundanizar os católicos. São João Paulo II falava de re-evangelização dos católicos desmundanizar os católicos que estão dentro da igreja com mentalidade mundana e transformá-los em verdadeiros católicos. muitos de vocês que estão me ouvindo que estão aqui na paróquia ou que estão na internet nos acompanhando estão se reconhecendo. Eu era um católico mundano eu mudei rompi com a mentalidade do mundo e agora eu sou um católico de verdade. Isto é o que queria o Vaticano II é isto que estava na mente dos padres conciliares é isto que estava na cabeça daqueles bispos que assinaram o concílio o que fizeram do concílio depois foi o contrário foi a mundanização da igreja onde num pseudo num falso espírito do Vaticano II as pessoas vão adotando as opiniões da ONU das ONGs dos partidos de organismos não católicos e de repente você não sabe mais distinguir um católico de um pagão pervertido e egoísta. Esta dinâmica perversa a quem São João Paulo II chamou de cultura da morte ou seja uma cultura que leva para a morte tanto a morte humana da vida aqui como a morte eterna no inferno depois essa cultura da morte ela foi vencida por Cristo na cruz nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima esmagaram a cabeça da serpente que nesse ano de São José pela intercessão dos santos amigos de Deus nós tomemos consciência de nossa missão consciência de que nós precisamos aguentar firme não brigue com as pessoas com as quais você convive no seu emprego no seu dia a dia seus vizinhos seus familiares não é questão de brigar mas ao mesmo tempo resista ao incômodo sim infelizmente é um incômodo de saber que essas pessoas ainda não amam o que nós amamos e ainda não odeiam o que nós odiamos mas como verdadeiros discípulos missionários nós iremos ajudá-los a amar o que Cristo ama e a odiar o que Cristo odeia o que Cristo é um incômodo é um incômodo o que Cristo o que Cristo é um incômodo o que Cristo o que Cristo o que Cristo é um incômodo o que Cristo é um incômodo o que Cristo O que é isso?